Fala rapaziada do canal DeniMotoBR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Lembrando que se você não for inscrito ainda, você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar para mais pessoas Não sei se vai estar com muito barulho de ruído de vento aí, porque eu estou tentando posicionar o microfone de uma forma diferente aqui Eu tinha mudado o microfone dentro do capacete, mas deu interferência no último vídeo que eu fiz andando na cidade Ficou até chato, tanto que eu nem postei o vídeo, cruzei a cidade inteira em 20 minutos, mas acabei nem postando o vídeo Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, olha como é que está o trânsito aí na chegada em São Paulo pela Castelo Ó, 992 Aí sim O trânsito está pesado Bom, sem mais delongas Primeiro assunto Agora somos 18 mil inscritos no canal Muito obrigado a cada um aí que está inscrito, que deixa seu like, comentário, fortalece de alguma forma Parece pouco, mas pra mim é muita gente, muita gente mesmo Quando eu comecei o canal, a ideia, pra você que chegou aqui há pouco tempo A ideia era gravar só pra mim mesmo Tipo, ah, vou postar aí quando eu quiser mostrar uma viagem pra algum amigo, pra ele ver como é que foi e tal É... Eu mostro o vídeo, tipo, tem um vídeo, pô, olha que legal esse lugar Olha aquilo e tal Então a ideia surgiu daí Porque eu fiz uma viagem com a própria... exatamente com essa X-Max aqui Ela já era minha na época Eu fiz uma viagem pra Urubici Só que na época nem gravava nada Tipo, é... a gente fazia tudo o celular, entendeu? Meu, e foi uma das viagens mais legais até hoje Urubici de X-Max Foi muito da hora a viagem, muito da hora mesmo E... não gravei nada, não... entendeu? Só tinha foto e tal O Instagram nem era do jeito que é hoje Não tinha... não existia Reels ainda na época Era só foto que postava lá e tal É... então aí eu resolvi começar a gravar Pra guardar, assim, pra mim Que, né, você posta aí e fica pra sempre A não ser que eu queira apagar tudo um dia o canal Mas sempre tem alguém que salva algum conteúdo e reposta e tal Então a ideia do canal começou por isso Tipo, vou gravar aqui pra mim, vou guardar Vou ter pra sempre o negócio E vou poder mostrar pra alguém Mas aí... eu juro Comecei a gravar Achei que não ia ter ninguém, assim No máximo 5, 6 amigos inscritos só pra ajudar, sabe? Aquela coisa de Ah, faz lá Vou me inscrever só pra ajudar E de repente, tipo, bateu 100 inscritos muito rápido Muito rápido mesmo Aí de 100 e tal Pra 500 foi um pulo Aí pra mil demorou Mas mesmo assim eu falava Meu, 500 pessoas é muita gente Imagina, se eu fizer uma festa em casa E chamar 500 pessoas Não cabe em nenhum lugar Nem no... na parte de baixo do prédio não cabe, entendeu? É muita gente Às vezes a galera fica Ah... mas eu tenho pouco inscrito Ah, mais isso Ah, mais aquilo, meu Faz um vídeo pra você se você curtir Isso é o melhor conselho que eu dou Vira e mexe alguém Perguntar pra mim Pô, eu queria começar um canal O que você acha e tal Eu falo, meu Vai pra cima e mete marcha Você gosta? Você vai ter tempo? Dedicar e tal? Né? Cada um tem um propósito Tem gente que faz por grana Tem gente que faz porque gosta Tem gente que quer virar influencer aí E se vender pras marcas e tal Então depende muito do propósito É... eu comecei numa brincadeira E tô nela até hoje Só que é uma coisa que eu já Gosto de fazer assim, né? Eu não sabia nem o que falar Quando eu comecei o canal Tipo... Tinha hora que eu ficava pensando Falei, meu Mas e aí? Eu vou andar de moto hoje Vou falar o quê? Eu parava no farol Falava bem baixinho Tipo, parava no farol Ficava meio quieto Se tinha alguém olhando, sabe? Até hoje Se eu parar no farol E ver que tem mó galera, meu Eu não fico falando Igual eu tô falando agora Que eu tô falando Mais alto, entendeu? Porque o vento hoje Tá, tipo, absurdo O vento tá... Tá forte, viu? Barulheira do caramba Aqui no capacete Então é isso Minha dica, meu Se você quer começar um canal Comece Simplesmente comece Ah, começa por onde? Começa pelo começo Crie o canal Seja pra andar de moto De carro Se você quer gravar um desenho Sei lá Qualquer conteúdo Mas simplesmente comece E não liga pra aquela meia dúzia Que você já é amigo seu Que diz que é amigo Mas você já sabe que no fundo não é Que vai zoar Que vai falar isso Vai falar aquilo Meu, se você quer Matchmart já era Eu comecei o canal Com uma GoPro 3 Que foi a que eu caí E explodiu Né, que eu tive uma queda Com uma Husqvarna E comecei o canal Com uma GoPro 3 Vídeo 1080 Já era É que o 1080 Da 3 Pro 1080 Da 8 Já era bem diferente Depois Aí da 10 Melhorou Da 12 Melhorou Então Hoje Tô usando uma GoPro 12 Que tem aquela coisa Se você quer o canal Mas você não quer Tipo Você não liga pro retorno dele Se vai te dar dinheiro Ou não dá Ou não vai Você só quer fazer Porque você gosta É Aí você investe Agora se você tá pensando Em retorno de grana E tal Aí não vale muito a pena Você ficar investindo Em equipamento caro É claro Que quanto melhor For o seu áudio E a qualidade Da sua imagem Melhor pra você Entendeu Tipo Eu vou ver Um vídeo É claro Que eu quero ver Ele Na maior resolução possível Qualidade E tal É um dos diferenciais Entendeu É Mas se você tá Fazendo pela grana Tipo Não investe Assim De comprar câmera E tal Pega uma semi nova Usadinha E mete marcha Vai que vai Mas começa Começa pelo começo Quer querendo fazer Ah eu quero Por qual motivo Ah Por motivo X Vou fazer Entendeu E faz seus conteúdos Aí Guarda pra você Vai postando E já era Ah é igual eu falo Eu comecei Brincando Pra mim aqui Ainda hoje É uma brincadeira No dia que começar A me encher o saco Eu simplesmente Paro de gravar Ou não Também Mas pra mim É tipo É da hora Entendeu Porque eu falo Ah já tô andando De moto Já vou andar Mesmo O que que custa Eu pôr uma câmera Aqui e ir conversando Com a galera Falando E aí o mais da hora É quando a galera Deixa um comentário Pergunta alguma coisa Quer saber Quer saber de alguma coisa Aí que é da hora Porque aí você tem Até pauta pra falar Tipo Né Vocês querem Que eu fale do que Aqui E vamos E outro conselho Que eu dou pra você Que quer começar Um canal agora Seja transparente Cara Seja você Por você E já era Não fica fazendo Firula E tal Não sei o que Ou se vendendo Ou Sabe esses canal Que tudo é legal Toda moto é boa Toda moto é sensacional Tudo é paz e amor Que ninguém é assim na vida Não adianta Por exemplo Eu quando comecei A entender Porque pra mim Na minha cabeça Eu não entrava Esse negócio De influenciar alguém E tal Nunca Nunca entrou Mas quando eu entendi Que realmente As pessoas se influenciam De alguma forma Eu falei Meu Já que é pra influenciar De alguma forma Então eu vou fazer Da forma correta Que é tipo assim Se isso aqui Não é bom pra mim Eu vou falar Que não é bom pra mim E talvez não seja Bom pra você também Mas Mesmo com a minha opinião Eu quero que você Vá e veja Com os próprios olhos Que ande Que teste Porque Nem sempre o que não É bom pra mim Não é bom pra você Às vezes não é bom pra mim É bom pra você Às vezes é bom pra você Não é bom pra mim Então a melhor coisa Que tem é você agir Na honestidade E ser sincero Tipo Ah Essa moto aqui É isso E isso Aquilo Por que E você fala Ah Achei uma bosta Mas por que você achou Uma bosta É porque você gosta Mais da outra marca Só do logo Ou ter alguma coisa Técnica mesmo Entendeu E manda real Acho que esse é o diferencial Hoje em dia 90% do YouTube É vendido Pra Buscar aí em evento Pegar aí Não sei aonde Ficar de mimimi E tal Como eu não dependo Disse não trabalho Com social media Graças a Deus Trabalho com o que eu amo Que é carro Né E Tô Putz Depois de muitos E muitos anos Aí na luta Graças a Deus Hoje eu posso falar Que eu tô Não tô seguro Que seguro ninguém tá Mas tô estabilizado Tipo Ah Tem o meu trabalho ali E tal O que vem do YouTube Aqui meu Não paga um combustível Que eu uso no mês Existe a ideia De retorno É Mas eu prefiro ser assim Do que ficar Puxando o saco De alguém pra ir em evento Ficar me vendendo Falando que tal moto é isso Sendo que não é E tal Eu não Sei lá Eu prefiro ser transparente Com quem tá Assistindo Porque eu acho que a honestidade Te leva A caminhos mais Longos Assim Pode demorar Mas ela te leva mais longe É o que eu acredito Como pessoa e tal Eu acho que é muito mais fácil Você fazer o certo O correto Que ser honesto Com todo mundo Uma pena Aqui no Brasil Aqui é A galera Valoriza E idolatra Justamente o contrário Quanto mais correto Você for Mais você fica pra trás Vai entender Mas é isso Minha dica É Comece E volto Mais uma vez Pra agradecer Os 18 mil inscritos Meu É muita gente Muita gente mesmo Eu lembro de todo mundo Que tava Desde o comecinho E tal É Sei A maioria A maioria Participa Até hoje Comenta Então Muito obrigado Aí vocês todos Que Fazem parte Do canal Que chegou agora Por algum motivo Algum vídeo novo E tal E os que fazem parte Desde sempre Também Que já sabem Aqui como é que eu ando Como é que é o meu esquema E não Não fica de De frescurinha Tem muita gente nova Que chega Ai Mas nossa Você anda Assim Anda assado Pô meu Fiscal de trânsito Agora O canal aqui É real Tipo Eu ando assim Ou você acha Que os influencers Que você segue Anda tudo A 50 por hora Não passa em farol vermelho Não faz nada de errado É que eles Mostram só O que eles querem mostrar Entendeu O cara vai fazer um trajeto Se der qualquer coisa errada No trajeto do cara Ele já não posta um vídeo Aqui não Aqui é assim Eu só pego a moto Saio pra trabalhar Digo a câmera aqui Vamos que vamos Os caras não É tudo pensado Entendeu Ah eu vou pra onde hoje Nossa Deixa eu ver Qual que Vai ser a minha fala Como que eu vou abordar As pessoas E os temas E tal Tem público pra todo mundo Eu achei que ele tava Deixando eu passar Tem público pra todo mundo Tem gente que gosta Dos canais assim Que Mais tipo Roteirizado E mentiroso E tem gente que curte O meu estilo aqui Que é isso Tanto que eu não apareço Nos vídeos Se você é novo aqui Também já tô falando isso Ah pô Mas eu nunca te vi Em nenhum vídeo E tal Não sei quem é Não sei o que Porque desde o começo O outro diferencial Que eu quis fazer É isso Meu foco aqui É a moto É o que a câmera Tá mostrando E não o que tá Por trás As câmeras Entendeu Então se eu quero Falar da X-Max Aqui é ela Que vocês vão ver Não eu Sacou Essa é a minha ideia Do canal Desde o começo Então meu Não quero Não sou eu Que tem que aparecer O que tem que aparecer É o que eu tô filmando Tem muita gente Que abraçou a minha ideia Nesse sentido Que fala Meu isso aí Não mostra mesmo não E tal E tem alguns Que tipo Entende Mas preferia Que eu aparecesse Sabe E tem gente Que fala Pô Eu não sigo Porque você não aparece Sei lá Mas aí Cada um Cada um Todo mundo É livre aí Pra escolher O que achar melhor E Tamo Junto Junto demais Meu 18 mil pessoas Não acredito É muita gente Você pôr no estádio De futebol Você fecha uma ala É muita gente mesmo Rapaziada Muita gente Muita gente mesmo E o Instagram Tá crescendo agora Também Se você não segue lá Já fica ligeiro aí Arroba Delimoto.br Lá eu posto Story direto É mais coisa do dia a dia Assim Lá eu posto Esse mês de maio Eu não postei nada Com muita frequência Nem aqui no canal Nem lá no Instagram Foi um mês que eu fiquei Meio É Meio Não sei explicar Tipo apático Assim Sabe Mas Lá eu posto Mais coisas Eu posto coisas Que eu não posto Aqui no canal Então se você não Segue Segue lá Arroba Delimoto.br Todas as redes sociais Que você procurar Pode procurar Arroba Delimoto.br Que tem lá Mas o Instagram É o que eu mais utilizo Assim Até por questão De trabalho E tal Sempre tem que dar Uma olhada No meu perfil De trabalho E lá Vocês Vão ver Mais o dia a dia Porque eu já estou Com o telefone na mão Já está ali E aí eu acabo Sempre pulsando Alguma coisa Por lá Entendeu? Vou entrar aqui Aproveitar a brecha Achei que o trânsito Ia estar bem pior Não está tão ruim não Achei que ia estar Bem pior Bem pior mesmo Mas não está tão ruim não Vai que eu não quero Volvar no chão Está frio Está frio Está frio Está frio Está frio Nossa O cara também Quer fechar tudo Né? Sempre vai para lá Porque já não foi antes Ah Mudando de assunto Agora Fui na Triumph Hoje Cedo Fui hoje Ver a 400X Né? A Scrumber Meu Falar para vocês Sendo tipo Muito sincero Assim E transparente Cara Que motinha Da hora Meu Eu não tinha visto Né? Até então Eu estou na fila Lá Estou esperando chegar Eu peguei uma Meu pai pegou outra Para ele Cada uma De uma cor As duas São X Tem a Speed E tem a X É A gente está na fila Esperando a moto chegar Só que até então Eu não tinha visto A moto ainda Pessoalmente Não tinha sentado Na moto Não tinha ligado Teve um No começo do mês Teve na Triumph JK Lá Que eles mostraram A moto Mas não podia ligar Porque não estava Homologada ainda Bababá Bibi Um monte de coisa Aí eu acabei Que nem fui Só que uns amigos Meus que foram Já falaram Que a moto Era da hora Tipo Da hora Meu E a moto É completamente Diferente Pessoalmente Do que por foto Sabe a Scrambler 1200 A XC Que é a mais baixinha É que eu não lembro Eu sou ruim de Triumph Já estou falando logo Eu não sei direito A nomenclatura deles Lá e tal Que tem XC XCA XZ XCE Tem um monte de coisa Eu não sei o que é o que Mas é a intermediária Tem uma que é bem baixinha Tem uma que é média E tem a 1200 Que é a autona Se você pôr uma Do lado da outra É igual A intermediária Tipo É igual 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 A suspensão Meu É uma lapa De suspensão Viu Na dianteira Bem parruda mesmo Bem parruda A suspensão Tipo Bem bonita A moto é linda Pessoalmente O acabamento É tipo Impecável Assim da moto Não tem nada A ver Nada a ver Nada a ver Com o que estavam Falando Que ai É bajagem É não sei o que É isso É aquilo Meu O acabamento É outro Qualidade de peça É outra É tudo Tipo Pelo preço da moto Você não acha nada Igual Assim Você não acha nada Igual Tipo De custo Benefício Sabe Pô Uma motinha 400 cilindradas Que dá 160 na reta Anda Anda legal Na cidade Tem torque Legal Não é Esse motor Da Roy Que é 350 Mas não Sai do lugar E Cara O acabamento Da moto É muito Da hora Eu fiquei Apaixonado Na moto Vi hoje Pela primeira vez Fiquei Apaixonado Na moto Eu curti Curti Mesmo A moto É bem Da hora Pessoalmente É totalmente Diferente Do que Na foto Totalmente Diferente E uma coisa Só que eu achei É que o guidão É um pouquinho Largo Aí o da Speed É menor Aí o cara Já até falou Lá na Tri-Fla Se quiser Dá pra trocar O guidão Da Speed E tal Que é menorzinho Que aí lembra Speed Twin 1200 Que é outra moto Também Que é da hora Pra caramba Só que Tipo assim Suspensão Parece ser Muito da hora Tipo Muito boa De Suspensão E tal E sim Suspensão Parece Da moto Tipo Parece ser Bem da hora Sabe Boa Mesmo Todo mundo Fala Que é Bem confortável Aí eu só vou descobrir Quando for andar Eu ia fazer O test Ride Lá Mas como Abriu Uma Triumph No Anália Franco Eles levaram Todas as motos Pra lá De test Ride E aí não tava A moto lá Então eu marquei Pra andar Na semana que vem Tipo Pra né Definitivo Assim Andar E ver A real E tal Que a moto parada É linda É igual a Hunter Meu A moto parada Era da hora Pra caramba Só que aí Na hora que foi andar Putz Deu uma decepcionada Boa Mas Já foi também Foi legal A experiência De De Tá com a moto Ali Andar Realmente ver Poder falar Se a moto é legal Não é Tipo Foi bacana Também Tipo Já teve Já foi E já era Bora pra próxima Entendeu Tipo isso Tipo isso Olha os drag É os De Vida Tá vindo Tá vindo É os Então é isso Rapaziada Fui ver a moto Lá Achei legal Demais Muito Da hora Mesmo Tô colando Na casa De um amigo Ali agora Pra ver Qual é Que é E é isso Bom Feriado A todos Aproveitem Bastante Mas Com consciência Tão juntos Valeu Os 18 mil Tão juntos